Olá a todos do canal Projeto Animal. Elefantes africano parado no meio da savana, para descansar um pouco. Até os elefantes tem que parar um pouco durante o dia. E quando chega tardinho os elefantes, vai atrás de um lugar para dormir. E quando os elefantes africano encontram um lugar, fica a noite toda ali dormindo e descansando. E quando o dia está amanhecendo, os elefantes já estão comendo a vegetação na savana africana. E quando chega uma hora da tarde os elefantes africano, está parado no meio da savana africana descansando um pouco.